Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar aí mais uma rotina de produção, tá? A rotina de hoje eu vou mostrar pra vocês o kit de Sonic que eu estou fazendo, mais o kit da Cinderela, tá? O kit da Cinderela eu já fiz os cortes, porque eu já tinha feito a impressão no sábado e os cortes já foram feitos no sábado. E aí hoje eu estou fazendo já a impressão do kit do Sonic, tá? E vai ser feita também os cortes do Sonic hoje, tá bom? Então vai ficando aí, vai acompanhando que o kit do Sonic tá aqui na impressora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tá aqui ó, tô fazendo a impressão, esse kit é o kit de 30 peças, tá? E eu tenho aqui também esse kit aqui ó, pra finalizar que é o kit da Cinderela, olha só. Tá? Os lacinhos aqui já estão todos prontos, tá? E aí eu vou finalizar aí, vou fazer esse kit, montar esse kit aí junto com vocês, tá? Então bora lá. Bom, vamos lá. Já vou começar aqui ó, os cortes, tá? Do kit aqui do Sonic. Com essa máquina aqui maravilhosa, tá gente? Aqui é a máquina de corte vinco, olha só. Coloquei aqui ó, já fiz os cortes aqui, o corte aqui direitinho, tá? Aproveitar e falar pra vocês o meu fornecedor de faca, tá? Olha, o meu fornecedor é esse aqui, facaria Aliaga, tá? Não tem, olha, vocês fazerem corte com a máquina de corte vinco é vida. A máquina de corte vinco é vida, tá? Então eu vou fazer os cortes aqui ó, e vou acelerar o vídeo, tá? Tchau. 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 Oi meus amores. Aqui já tá sendo outro dia, tá? Eu estava aqui editando os vídeos, o dia, né, da rotina de produção, que teve o kit do Sonic e o kit da Cinderela. Aí eu não sei o que foi que aconteceu no celular, que ele não terminou de gravar. E aí parei nessa parte daí dos cortes da máquina, tá? Mas aí eu vou deixar aqui uma foto da finalização dos kits, como eles ficaram, tá bom? Acompanha aí que eu vou deixar aqui no final.